Um bingo beneficente foi realizado nesse domingo no bairro Campo de Belém para ajudar uma criança de 5 anos que precisa de exames e uma adolescente de 17 anos que precisa de uma cirurgia no coração O que a criança tem? Ele deu autista, viu? Aí eu quero saber o grau do autista dele e eu vou levar ele a descobrir todos os problemas e ele vem botar sangue pelo nariz quando ele sente a dor de cabeça ele bota sangue pelo nariz e tem o outro filho também que necessita rapidamente de uma cirurgia do coração também Pois é, um 17 anos Ajuda por dois, as pessoas que puderem me ajudar, eu sou muito agradecida O bingo ocorreu na sede do reizado Encanto da Terra do mestre Sebastião Chinês, padrinho da criança e do adolescente que precisam de ajuda Os amigos compareceram e atenderam o chamado É muito importante que a gente faça essas campanhas solidárias De benefício da saúde do nosso próximo Principalmente de duas crianças que estão nesse momento precisando tanto da gente E hoje nós convidamos o povo O povo de Mongeirau são dois filhos Que essa mulher tem Precisa de apoio É um autista E o outro tem problema no coração Precisa de ajuda de todos os caixenses Artistas locais também se mobilizaram para contribuir com o bingo beneficente E fizeram música ao vivo